24 contra-ataque, Miranda, uma das chaves de contra-ataque da equipa de Galisto, ele, Vata e Lucenda. Intervalo, segunda parte, 51 minutos, terceiro arremate ao ferro. Jogada de Príncipe, livre de Pananha, novamente Agatão, ali na pequena área a arrematar ao ferro. O Boa Vista foi uma equipa intranquila, tensa, o Varzim foi uma equipa fria, calculista, psicologicamente forte. Bom trabalho de Fortunato Azevedo, equipa de arbitragem de Abraga. O Boa Vista